A ideia da nossa fala é discutir as raízes do problema que está acontecendo. Ou seja, o que a gente coloca em primeiro lugar é um posicionamento de um psicanalista que hoje é muito lido no mundo inteiro, traduzido no Brasil com a Eslava Zizek e coloca a necessidade de a gente buscar as causas da violência. Ele chama a atenção para que a gente tenha políticas de combate à violência subjetiva, essa quebra de uma aparente normalidade não violenta e como que é esquecido as causas da violência. Ou seja, a chamada violência estrutural, que é uma violência permanente, uma violência simbólica, que está permanentemente atuando na nossa sociedade. Então a ideia é a gente buscar essas raízes, entender esse Estado. Esse Estado foi criado por quem? Para quem? A estrutura estatal serve a quem? Quem é o perigoso? Perigoso para quem? Eu acho que são perguntas necessárias que a gente precisa fazer para poder ter alguma chance de resolver o problema. E não ficar apenas, obviamente, que as medidas de urgência, dar resposta às questões, às vidas, ao sofrimento que está aí, isso é urgente, é necessário que a gente dê essas respostas, mas também é fundamental que ao mesmo tempo, simultaneamente, a gente entenda a causa desses problemas e possa desconstruir essa sociedade que está aí, que é extremamente desigual, violenta, e onde ela é permeada e se fundamenta sobre uma lógica de permanente violência, tanto simbólica como estrutural.